Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender São os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir O começo é aqui, o Pai quem me enviou O céu se abriu e até se curvou E as águas levantou o Filho de Deus O céu se abriu, o Espírito desceu O Filho revelou e o Pai falhou Oh, 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 oh